Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein Toca a pescusão, ô vi EFs, é o baile dos Em fica de fonte dos EFs, é o baile dos Comенты, comłemد snI giro Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar